Banda, flor da paixão, DJ Breno e Austin Souza Produções, tocando suas exclusividades. A minha mão já não tá mais na sua, a gente anda pela rua, separados, nem parecemos namorados. A aliança virou o enfeite do dedo, a nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Estranho, você me beija e minha boca estranha, o seu carinho parece que arranha, o seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho, você me beija e minha boca estranha, o seu carinho parece que arranha, o seu abraço é tão solto, não consegue me prender. A minha mão já não tá mais na sua, a gente anda pela rua, separados, nem parecemos namorados. A aliança virou o enfeite do dedo, a nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Estranho, você me beija e minha boca estranha, o seu carinho parece que arranha, o seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho, você me beija e minha boca estranha, o seu carinho parece que arranha, o seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você, onde eu desconheci você. É tão solto, não consegue me prender.